Tu-tu-tu-tu-tu-tu-pá! Uhul! Black CDs Black CDs E aí, tchau! Abistrata! E se eu te conralar no meu barraco, tu vai ficar louca Louca de prazer, o couro vai comer Rogério legal! Se você deitar na minha cama, eu vou te arrepiar Vambora se entregar Que fogo eu não nego Também não arrendo Bora, 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 bora Bora, cachorro! Bora se encosa Vambora, 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 vambora Vambora se espregar Vambora, 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 vambora Se acabar, neném, que nem se rala e roda Vem, vem, vem! Atualizou de novo! Rancho do Poço, cego líder! Black CDs Black CDs Alô, Black CDs E se eu te conralar no meu barraco, tu vai ficar louca Louca de prazer, o couro vai comer E se você deitar na minha cama, eu vou te arrepiar Vambora se entregar Que fogo eu não nego Também não arrendo Bora, 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 bora Vambora se espregar Vambora, 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 vambora Vambora sim Vambora, 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 vambora Se acabar, neném, que nem se rala e rola Vem, vem, vem! Beberta Se eu te conralar no meu barraco, tu vai ficar louca Louca de prazer, o couro vai comer E se você deitar na minha cama eu vou te arrepiar Vambora se entregar, que fogo eu não nego Também não arredo, bora, 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 bora Vambora se entrosar, bora, 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 bora E bora se esfrega, bora, 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 bora Se acabar neném, e desse ralho rolar Vem, vem Black Cidez Dia 27 de abril, tem, 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 garota viva Se o seu coração já foi enganado Só deu amor e recebeu decepção Hoje é o dia de enterrar o seu passado Escuta aqui o conselho E bora be, bora be, bora be, bora be, bora be E ninguém é insubstituível E se a gente esquece beijando a boca doido E ninguém é insubstituível Já deu pra aprender? Levanta o copo, levanta a sua escola e canta E bora ver, bora ver, bora beber Eu tô esperando só o pom, pom, pom E bora, bora ver, bora ver, bora beber Bora ver, bora beber Bora beber Black Cediz Black Cediz Black Cediz Alô, Bebeto Arrasse o seu coração e já foi enganado Só deu amor e recebeu decepção Hoje é o dia de enterrar o seu passado Escuta aqui o conselho do safado Bora ver, bora ver, bora beber Bora beber, bora beber E ninguém é insubstituível E se a gente esquece beijando a boca doido Bora, bora beber E ninguém é insubstituível E se a gente esquece beijando a boca doido Bora beber, bora beber Bora beber, bora beber Bora beber, bora beber Alô, Davi! Black Cediz Cadê o Mago, Henrique, Feitosos, Bombas? Com saudade do beijo Receba com muito carinho Vitor Fernandes! Eu sei que você fala por aí que não Pessura que é de pedra o seu coração Mas a madrugada vem me procurar E era só um lance e uma distração O meu corpo era sua direção O nosso convidado era não ligar Mas tá sentindo falta de cama amarrotada Nas roupas que na casa Do cheiro do amor no ar Do cheiro do amor no ar Olha, caiu na madrugada Tu viu que tava errada E tá desmorada Tá louca pra me encontrar Ele não bebe, vem me procurar Toma nos pés Safa não e Vitor Fernandes Diferente não Ele não Olha o pisão Olha o pisão Black Cediz Black Cediz Sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Mas a madrugada vem me procurar E era só um lance e uma distração O meu corpo era sua direção O nosso convidado era não ligar Mas tá sentindo falta de cama amarrotada Nas roupas que na casa Do cheiro do amor no ar Do cheiro do amor no ar Caiu na madrugada Tu viu que tava errada Tá desesperada Tá louca pra me encontrar Então bebe, vem me procurar Vitor Fernandes Black Cediz Pebento Fungindo o cavaco Tune do carro Vocês foram com Show Tá todo mundo curtindo Vitor Fernandes Falou pra me encontrar Black Cediz Black Cediz Essa daqui é uma pra ficar nas cabeças Essa aqui, viu? Vai Arrocha, meu filho Diferente não Diferente não Estranho Black Cediz Black Cediz Eu larguei tudo por ela Deixei minha fazenda no interior E fez eu vender meu cavalo Pra investir tudo nesse falso amor Mas deu em nada Aquela ingrada Quase fez o baqueiro sofrer E vai pensando aí que de amor eu vou morrer Estra no meu quarto de milha e avisa a mulherada Que eu vou bem pra vaquejar Mas sou do de amor é da boiada pra balada Eu vou bem pra vaquejar Estra no meu quarto de milha e avisa a mulherada Que eu vou bem pra vaquejar É buca, mas sou do de amor é da boiada pra balada Eu vou bem pra vaquejar Mas eu larguei tudo por ela Deixei minha fazenda no interior Fez eu vender meu cavalo Pra investir tudo nesse falso amor Mas deu em nada Aquela ingrada E quase fez o baqueiro sofrer E vai pensando aí que de amor eu vou morrer Estra no meu quarto de milha e avisa a mulherada Que eu vou bem pra vaquejar É buca, mas sou do de amor é da boiada pra balada Eu vou bem pra vaquejar Estra no meu quarto de milha e avisa a mulherada Que eu vou bem pra vaquejar Eu vou bem pra vaquejar É buca, mas sou do de amor é da boiada Eu vou bem pra vaquejar É buca, mas sou do de amor é da boiada É buca, mas sou do de amor é da boiada É buca, mas sou do de amor é da boiada Tira a poeira do pé, de diesel Lec CDs Isso é tripla e som do safadão Olha que caro, talentinho Quebra, quebra Reflexiona, poupa, ao som desse pontinho Que caro, talentinho Quebra, quebra de ladinho Reflexiona, poupa, ao som desse pontinho Isso é tripe, sou do safado Então fica no talentinho, quebra, quebra de ladinho Reflexiona a roupa ao som desse continho Fica no talentinho, quebra, quebra de ladinho Reflexiona a roupa ao som desse As novinhas da gaiola, toca onda embrassada O criador da fregadeira, covo grave na quebrada O balão já tá aceso, e hoje já tô bem greve Fregadeira do momento, virou, foi ele Isso é tripe, sou do safado Reflexiona a roupa ao som desse continho Fica no talentinho, quebra, quebra, quebra de ladinho Reflexiona o queixorrão Oce Santa Cruz, toma nos peitos Black City Black City Que diz, essa aqui é a patina, põe ela no pé As novinhas da gaiola Toda onda embrassada, o criador da fregadeira Que toca o greve na quebrada O balão já tá aceso, e hoje já tô bem greve Fregadeira do momento, virou, foi ele Isso é tripe, sou do safado Então fica no talentinho, quebra de ladinho Reflexiona a roupa ao som desse continho Fica no talentinho, quebra de ladinho Flexiona a roupa Reflexiona a roupa ao som desse continho Fica no talento, quebra de ladinho Lex se diz Lex se diz Lex se diz Lex se diz Segue o líder E hoje ela tá um nojo, toda descara Trazendo deboche para as recalcadas E se mexer, então vai tomar Nem tenta copiar A dona da porra, toda, toma, toma, toma Isso é, então é uma sequência Que cai na sequência Quebra na sequência E é muita malemolência Que cai na sequência Desce na sequência E é muita malemolência Que cai na sequência Desce na sequência Laquejando de moçara É muita malemolência Olha aqui, que cai na sequência Desce na sequência Lex se diz Lex se diz Garota Pipe 27 de abril 9 de junho E hoje ela tá um nojo, toda descara O suelido Para se encalcar E se mexer, tu vai tomar Nem tenta copiar A dona da porra A dona da na hora de balançar Bonício Fica na sequência Desce na sequência Vai, vai E é muita malemolência Que cai na sequência Desce na sequência E é muita malemolência Que cai na sequência Desce na sequência E é muita malemolência Rodinho do paredão Carreta, moça Desce na sequência Alô, Jajluiz Me desce o controle, macho Lex se diz Lex se diz Só um sorrisinho pra galera aí Tem mais repertório novo Atualizou de novo, hein Atualizou de novo R10 Produções Lex se diz Lex se diz Sabe o líder Escuta aí, Bruno Tem que ir pra saber Se o beijo é bom Tem que ir pra saber Se o abraço é carinhoso E na cama tem que ver Se tem o dom De me enlouquecer Pra querer de novo Eu não tô só pegando Eu tô experimentando Eu não tô só pegando Eu tô experimentando Pra achar o amor Da minha vida Só tá procurando Se eu não encontro Minha metade Eu pego a metade dos outros Sabadeza não É só um tente para mim Se eu encontro Minha metade Eu pego a metade dos outros Sabadeza não Se eu não encontro minha metade, eu pego a metade dos outros Tem que provar pra saber se o beijo é bom Tem que provar pra saber se o abraço é carioso Na cama tem que ver se tem o dom de me enlouquecer pra eu querer de novo Eu não tô só pegando, eu tô experimentando Eu não tô só pegando, eu tô experimentando Pra achar o amor da vida, só vai procurando Se eu não encontro minha metade, eu pego a metade dos outros E safadeza não é só um teste pra namor Se eu não encontro minha metade E safadeza não é só um teste pra namor Já diz o caminhão Black C10 Diz, já diz Diz quem é o teu preferido, já diz Atualizando de novo Black C10 Black C10 A solidão tá me custando caro Que os parados que eu tomo não dou conta pra pagar E no escuro do meu quarto Tá me deixando claro que dormir sem você aqui não dá Vou pros meus homens pra te esquecer e volto Cada vez pensa mais, faz Mas de mim não sai mais, mais, mais É um bar pra frente e dois pra trás E baby volta pro seu dedo Ou então eu bebo Ou então eu bebo Baby volta pro seu dedo Ou então eu bebo Baby volta pro seu dedo Ou então eu bebo Baby volta pro seu dedo Ou então eu bebo A solidão tá me custando caro Que os parados que eu tomo não dou conta pra pagar E no escuro do meu quarto Tá me deixando claro que dormir sem você aqui não dá Vou pros meus homens pra te esquecer e volto Cada vez pensando mais Mas de mim não sai mais, mais, mais É um bar pra frente e dois pra trás A Tânia adora, ó Eu disse Baby volta pro seu dedo Cadê Débora? Baby volta pro seu dedo Ou então eu bebo Leão dos Rentalhos, feriador de hoje Volta pro seu dedo Ou então eu bebo Baby volta pro seu dedo Ou então eu bebo Barandinha, Majão Mara o Cordeiro aí com a gente Davi Júnior, meu velho, meu velho, meu velho Leque Cidesto Forrado Didi, dia 7, Júnior Castelo, Pará Eu sei que é difícil Pra um vaqueiro se apaixonar Mas eu me apaixonei E o pai dela vem pedindo pra ela me deixar O motivo eu já sei O copo é minha felicidade Mas só que ele não deixa ela sair da cidade Eu moro na zona rural Ela faz faculdade Sempre tá na rua É que a família dela Sei que não me aceita Porque sou vaqueiro da zona rural Não vou trocar o campo pela cidade Não vou deixar minha fazenda Pra morar na capital E a família dela Sei que não me aceita Porque sou vaqueiro da zona rural Não vou trocar o campo pela cidade Não vou trocar minha fazenda Pra morar na capital E a 7 de junho Forrado Didi, Castelo, Pará Leque Cidesto Eu sei que é difícil Um vaqueiro se apaixonar Mas eu me apaixonei E o pai dela vem pedindo pra ela me deixar Rá tinha toda a razão Alô, Pedro Digo O copo é minha felicidade Mas só que ele não deixa ela sair da cidade Eu moro na zona rural Ela faz faculdade Sempre tá na rua Alô, Pedro Digo É que a família dela Sei que não me aceita Porque sou vaqueiro da zona rural Não vou trocar o campo pela cidade Não vou deixar minha fazenda Pra morar na capital É que a família dela 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 Só na rural Não vou trocar o campo pela cidade Não vou deixar minha fazenda Pra morar na capital CCG Leque Cidesto Capricha aí que o Xuxa gosta assim É Sair do normal É o Xuxa Agora que eu tô gostando de uma menina Ela é linda Ela é pura Eu viajo nela Eu tiro onda com ela Aonde eu chego Não tem jeito A massa paga pau Eu viajo nela Eu tiro onda com ela Aonde eu chego Não tem jeito Eu gosto é de luxar Eu gosto é de luxar Janos Lira A mulher gosta é de conforto Mas É o banco mesmo A figura do gente Dinheiro é pra se gastar Eu gosto é de luxar Falou em luxo Eu levo lá no lugar É o banco mesmo A figura do gente Joga vião Alô Luquinhas Terceira voz Vai Bora polio calados Serginho Serginho Caraca eu tô gostando de uma menina Ela é linda Ela é pura Olha o ferial Eu desrolei com uma menina Daiane sentada Só um bebê mesmo pra fazer isso Eu viajo nela Eu tiro onda com ela Aonde eu chego Não tem jeito A massa paga pau Cadê o Vivima? Vigílio Tiro o vigílio Virão Veperro trabalhando Galera no jeito Dinheiro é pra se gastar Eu gosto é de luxar Alô Daniel Pezão Eu gosto mesmo A figura do jeito Dinheiro é pra se gastar Eu gosto é de luxar É o banco mesmo A figura do jeito Daniel Pezão Depois que acostuma a mulher no euro Ela não mostra mais de real não Ela só gosta de fazer esforço Na rocha, menino Ei, toma nos pães Tulei, nos repalhos O que se diz? O que se diz? Alô, barroca Cadê o Cantatal, hein? Se tem bebida, tem som Se tem só tem novinha Se tem novinha, eu tô lá Fazendo sacanagemzinha Todo mundo, o tempo, o lugar Usadinha, rola só Bora tomar uma, não Bora tomar todas Bora tomar uma, não Olha a contagem regressiva Pra ela jogar o bumbum Cinco, quatro, três, dois, um Vai lá, nãotinho Vai, taca, vai, taca, vai, taca Vai, nãotinho Vai, barraão na copa Taca, novinha Vai, taca, vai, taca, 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 Se tem bebida tem som, se tem som tem novinha, se tem novinha eu tô lá Fazendo sacanagem a todo mundo perdoa, causa de arrola solta Bora tomar uma não, bora tomar todas, bora tomar uma não Contagem regressiva pra ela jogar o bubu, cinco, quatro, três, dois, um Taca novinha, taca o bubu Taca novinha, taca o bubu Leque de Deus Cinco reais pra cobrar dois meninos lá em casa Atualizando de novo Para Miguel Miguel das praias Leque de Deus Leque de Deus E se eu te conralar no meu barraco Tu vai ficar louca Louca de prazer O couro vai comer E se você deitar na minha cama Eu vou te arrepiar Bora se entregar Que fogo eu não nego Também não arrego Bora, 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 bora Bora se troja Bora, 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 bora Bora se espregar Bora, 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 bora Se acabar, neném Nesse rala e rola Vem, vem, vem Leque de Deus Leque de Deus Alô, tico o som, tu tu cedês Alô, Black Black Cedês, negão Grava um vídeo tu dançando essa música Que eu posto no Instagram, vai Se eu te conralar no meu barraco Tu vai ficar louca Louca de prazer O couro vai comer Se você deitar na minha cama Eu vou te arrepiar Bora se entregar Que fogo eu não nego Eu tô indo a duas horas Vai, bora, 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 bora Bora, cedrosa Bora, 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 bora Major Esporte Bora, bora, bora Bora, bora Se acabar, neném Que nesse rala e rola Vem, vem, vem Leque de Deus Leque de Deus Então quer dizer que O, 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 o O paredão vai tocar Essa, essa, essa pegada É rapi, é Vai ter que tocar, é Então tudo bem Tá pronto Começa e sai aí Começa e sai aí Toma nos peitos Leque de Deus Rapaz, é assim, ó Faz de conta que nós estamos No garoto da vida do Fortaleza Tá começando o chão agora Levanta a mão Fez estrago aqui Mas tenta ajudar Pra consertar Já faz mais de mil Que eu não sei o que é chorar Mas não vou prometer Que depois que eu beber Não vai te procurar É que a bebida Faz a saudade lembrar E se eu te ligar Vamos lá Não vai te procurar Não vai te procurar Black Cities Black Cities E não me atende, não Aperta no vermelho Que se apertar no verde Vai dar esperança No meu coração Juno, mano Bruno Gonçalves Estrago aqui Mas o tempo tá agitando Vai consertar Já faz mais de mil Que depois que eu não sei Tamo junto, moral Mas não vou prometer Pois que eu bebo Não vai te procurar Sabe o que chelou É que a bebida Faz a saudade Eu tô queimando Meu estourão e tudo E se eu te ligar Não Aperta no vermelho Que se apertar no verde Vai dar esperança Pro meu coração A recaída inimiga Tua razão Não vai te pedir, não Aperta no vermelho Que se apertar no verde Vai dar esperança Pro meu coração Diego Guerra História Grande abraço Tamo junto Aô, Diego Mais uma vez Já disse, ó Nexidez Nexidez Não me atende, não Jodezo Feroz Nexidez Nexidez Será que é pra ouvir Machinho dentro do carro? Você não pensou Só terminou Nem abriu seus olhos pra ver Que me deu nesse tempo Um ano acabou Bom enquanto duro É a desculpa de guerra Proibido de sentimento Um por cento é certeza Se eu ver se eu ver o tremão Eu vejo o tremão de montar Eu vejo o tremão de montar Com a minha paz Vai, vai Vai, vai Vai deixar o mesmo acabar Vai, vai Vai, vai Vai deixar o mesmo acabar Vai se preparando aí Proteste da mãozinha Quando veio outra mão de bondade com a minha Lequecidez Soltinha, doces e salgados, jupi, alimento doce Jupi! Soltinha, doces e salgados, jupi, alimento doce